Olá pessoal, como é? Sei que vocês têm pedido maquilha e fala Só faço maquilha e fala em unboxing Mas já estou maquilhada e já estou a falar Não, hoje não dá para maquilha e fala Isso é quando eu estou a gravar muito cedo Agora já tomei banho, já pus creme, já pus rímel Já não dá para maquilha e fala Eu não tenho feito unboxing porque não tenho recebido livros nenhum Tenho e muito livro para ler, não tenho pedido nada E as editoras, muito bem, noto que estão a adotar A política de enviar só quando se é pedido Não enviarem à maluca Algumas estão a começar a escolher as pessoas que enviam Também acho que muito bem Está-se a dar aí umas mudanças Umas concordo, outras não concordo Mas são as regras do jogo E quem quiser joga, quem não quiser não joga Portanto, recebi um livro da Porta Editora Eu sei que pedi um livro à Porta Editora Pedi um, não me lembro qual foi E não sei se é esse que eu estou a mandar Eu tenho que ver Será que eu pedi isto? Por esta capa, será que eu pedi isto? Será que eu pedi isto? Catherine Sander A guarda-costas O romance mais desejado do TikTok É um chitlito? Hannah Brooks Vou só ler Hannah Brooks tem um ar absolutamente comum De tal forma que mais depressa a confundem com uma empregada de limpeza Do que alguém capaz de aplicar um golpe de jiu-jitsu Mas a verdade é que trabalha para uma agência de serviços de segurança Como agente de proteção executiva Vale o guarda-costas Quando a sua vida pessoal desabafa de repente E a profissional ameaça seguir o mesmo rumo Hannah aceita a contra gosto de proteger uma superestrela de cinema Dos avanços insistentes de uma peculiar perseguidora Eu tenho que ir ver se eu pedi este livro, desculpem lá Mas eu também não estou a ver como a Porta Editora Agora anda Eu estar a pedir A estar a me enviar Um livro sem eu pedir Não encontro Não vou perder tempo Já vos contei Nos meus 20 e tal anos Eu gastava boeta de dinheiro a comprar livros O chitlito Bem Como disse no vídeo anterior Vim à pecado o meu clube do livro O meu mês foi só trilhas pessoal Só coisas agressivas Também é bom desanuviar Agora o que é que eu tenho aqui? Tenho aqui uma prenda muito especial Que eu não sei o que é De uma seguidora que me descobriu há pouco tempo A Sónia Santos Comenta todos os meus vídeos Todos Está-me sempre a elogiar Eu agradeço imenso Porque ela Comenta mesmo os meus vídeos todos Desde que descobriu o canal E diz que eu lhe faço muita companhia Não queria partilhar muito da vida dela Mas Ela escreveu isto Lá num Num vídeo Portanto não é segredo Ela vive com os pais E toma conta dos pais Os pais já têm uma certa idade Então ela diz que os meus vídeos São uma alegria para ela Não é? Fazem rir Põe-me bem disposto E ela quis dar-me uma prenda E disse que não era preciso E ela insistiu Eu não faço ideia de o que é que seja Eu estou sempre a dizer Eu não gasto Ah, eu não gasto em dinheiro O que é que aqui vem? Ah, eu até tenho isso Isto é pesado Isto é pesado Para a dorinha linda Para a dorinha linda Vou abrir este primeiro Até que eu te prometo Ai, ai É uma coisa que eu tenho pouco Não posso Olha, até estou a umedecer Tão querida Uma caneca da Amy Não vou usar Com medo de partir Vou pôr aqui no meu espólio da Amy Ai, ai Ai, ai Ai, ai Ai, tão gira Só não dou beijinho Tem gloss Ai, Amy Amiga É, pê Os chaquinhos Olha, os chaquinhos Levo para a minha avó Que ela adora Que ela dá sempre o uso A minha avó está sempre A dar prendas às pessoas Coisitas Que ela era Carpinha de amor Não é? Ai Ai, opa Ai, opa Não sei se chora ou se ri Um azulejo Melhor canal de Youtube Books and Movies Da Dora Santos Marques Os inscritos do teu canal Adoram-te Nunca mudes Seis muito especial Dorinha linda É, pá Já tive um bloquinho Igual a este Adoro Adoro Ó Sónia Eu nem estou Olha Até estou mal disposta De emoção Ju Onde é que eu vou Vou pôr aqui Ai Para a Dorinha linda Da Sónia Vou ler Se tiver uma coisa assim Muito, muito privada Não leio, não é? Querida Dorinha linda Espero que gostes dos mimos Muito obrigada pelo teu excelente canal Além de toda a informação que passas sobre livros e filmes És muito divertida Depois da pandemia Do meu excesso de peso que ganhei E da morte inesperada da minha mãe o ano passado O teu canal foi a única coisa boa de 2022 Achar o teu canal E ver os teus vídeos Foi a única coisa que me fez voltar a subir Por isso és tão especial Dorinha Nunca deixes de ser como és Gosto muito de ti Obrigada pelas imensas gargalhadas Nos teus vlogs por esparvos Um beijinho Sónia Santos Olha Sónia Não há palavras Eu nunca tenho dúvidas do meu trabalho do Youtube Ou se achava E ontem tive com as minhas amigas Covinhas Isa E com a Joana Kabuki Que é uma amiga minha Escritora Vai lançar um livro esta semana Não posso dizer mais nada E gente Quando estamos Todas juntas Falamos muito dos canais Dos livros Do TikTok Do Instagram E falamos sempre que o Booktube É o parente pobre Que estão aqui muitas pessoas No Booktube Que não são conhecidas Que não têm visibilidade Que as editoras não Ou seja Que se esquecem Que pronto Aquelas conversas do costume E eu Digo-vos sempre isto Eu nunca Vou desistir do Youtube Nunca 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 Mesmo O canal faz sete anos este mês Já vos pedi aí Para vocês Eu sei que isso não vai ter Muitos vídeos Eu sei que eu não vou receber Muitos vídeos Tenho pena Por acaso tenho pena Porque gostava Que as pessoas E os meus colegas Que me seguem Que me viessem Dar um beijinho Mas isto para vos dizer Eu não tenho dúvidas Nenhumas Nenhumas Que há mais pessoas Como a Sónia Desse lado E que As para o Luíses Que eu digo Porque eu própria Eu rio Porque eu tenho A habilidade E a capacidade De me rir De mim própria Eu rio Quando estou a editar Os vídeos Eu rio Nos blocos Parvos Eu sei que às vezes Posso-me expor Muito É pá Que safoda Percebem Que safoda Há coisas Que eu Eu acho Nunca houve nada Que eu falei Aqui no canal Que eu ficasse Arrependida De ter falado Porque eu sei Seja falar De gorda De saúde mental De Terapia De gajos De merdas Eu sei que há Sempre alguém Do lado de lá Que ao pequeno almoço Está a ver os meus vídeos Está a sair Está bem disposto Riu-se ali Cinco minutos Compra um livro Ou alguém No crossfit Que Estou-me a lembrar Agora da Maria Uma mina Está a começar A ler O Robert Brins Porque viu o meu vídeo Vocês lembram-se Que eu cheguei A ter um podcast Aí foi Não me arrependo de nada Mas Foi na altura Da segunda pandemia E eu Gravava os vídeos Que os copos Não é que os copos Era que os copos Um bocado E depois Já contei esta história É percebi-me Que muitas pessoas Do crossfit Ouviam E ainda A semana passada Uma percebi disso Mas só um Amigo meu É que Vinha falar comigo E comentava E uma amiga minha De resto Eu percebi Que as pessoas Andavam a saber Da minha vida E que nem sequer Me diziam Dora Curto o teu podcast E isso fez-me parar Automaticamente Porque aí Eu senti Que estava-me a expor Demasiado Para pessoas Que não são O meu público E que eu via Todos os dias Foi por isso Que eu parei Com o podcast E a minha vida Mudou A minha maneira De ver Certas coisas Mudou Cresci Obviamente Então não Me faz sentido Ter o podcast Nas mesmas linhas Mesmos moldes Que tinha na altura Às vezes Apetece-me regressar Não sei Sobre o que é Que é de falar Porque eu gosto Muito de falar Muito fácil Para mim comunicar Já agora Vou partilhar Com vocês Tive dois convites Este mês Vou Ao ciclo Já dei aulas Eu sei que já Ninguém diz ciclo Mas eu digo Aqui em Santarém Vou na semana Do livro Daquela escola Vou falar com adolescentes Sobre o Youtube Sobre os livros Muito importante E fui convidada Em junho Por uma câmara municipal Câmara da Alcanena Eu fiquei admirada Convidaram-me Também vou lá Fazer parte De um painel Para a semana Do livro Da cidade E se essas coisas Para mim Às vezes é um bocado Complicado Dias de férias Agora estou Trabalhando Por conta Do trem Na maior parte Do tempo É complicado Não tenho tanta disponibilidade Ainda ontem Minha amiga escritora Joana Kabuki Vai ter uma cena É a meio da semana Em Lisboa Não posso ir Não posso estar presente Em tudo Tenho de ganhar Para a vida Pronto Mas isto para vos dizer Já me perdi Não é? Que o Youtube É muito importante Para mim A Sónia É muito importante Para mim Eu tenho tanta coisa Na minha casa Que vocês já me ofereceram Seja um saquinho Seja um postalinho Eu guardo tudo Seja uma merdice Sem jeito Com carinho Postais É pá Gelos de banho Dados pela As Vinabais Canecas É pá Tudo Tudo Estou Olhem aqui Tenho isto há anos O que é que me deu isto? Eu já não me lembro Eu devia-me lembrar Ah Ai como é que ela se chamava? Era uma rapariga Do nosso grupo do cinema Desapareceu Books and Movies Best YouTuber of the Year Pá Tenho estas cenas Que eu aguardo sempre Obviamente E eu vou estar sempre deste lado Sempre Sempre Não há nada Que me preencha mais Do que Dora Boa review Dora vou comprar Dora fizeste-me rir Ao pequeno almoço Dora Também Também sou gorda Também tenho problemas Em perder peso Dora Agora vi-te Vou começar a caminhar Dora Não sei o que E dora A saúde mental E ah Também vou à psicóloga Ou também vou começar a tomar antidepressivos Ou estou Sei lá Sei lá Merdas Vocês sabem que Epá Eu estou cá Estou cá E estou a falar muito Não é? Olha Tenho que ir trabalhar agora Como freelancer Tenho que ir fazer algum guido Que isto está muito complicado E Acreditem que vocês também fazem parte da minha vida Porque Há dias que não são fáceis Eu sou exímia Exímia Em disfarçar Certas cenas E Eu posso ajudar muito Mas vocês também me dão muito a mim Nunca se esqueçam isso Podem não saber Mas vocês também me dão muito E eu faço isto com todo o gosto Eu por mim Só fazia isto Gravava vídeos todos os dias Arranjava Motivos Para estar sempre a gravar Mas não posso Não tenho tempo Não consigo ser mais presente Do que Do que sou Mas nunca se esqueçam Que vocês estão desse lado Eu estou aqui Mas vocês também estão aí Desse lado para mim E isso é muito importante Está bem pessoal? Agora chega Só não lavo as mãos Estão todas cagadas De pó Das caixas Não posso limpar muito Aqui a cara Estou baril Vocês espero que estejam bem Sonha Adorei Aqui as tuas prendinhas Vou já postar o vídeo Para que as mapeadas Vou pôr isto na porta da rua Para os carteiros verem Aqui mora a melhor youtuber De sempre Estou a usar Vou pôr aqui Neste móvel Para aparecer nos vídeos Portanto Ai Ai minha caneca Pá que safoda Minha caneca Dei-me Portanto pessoal Um beijinho Um bom domingo Para vocês Sónia Obrigada Obrigada a todos Epá E caguem na vergonha E façam-me um vídeo A desejar Um bom Sétimo ano de canal Tchau pessoal Tchau